Eu já sei, Paulinho, homenagem a mim! A gente vai querer dar, olha lá! A dançou até na festa comigo! Como é que é que é que é que é linda? Matheus, faz contra mim? Preciso! Olha lá, acompanhe lá! A gente vai lá! A gente vai lá! Uh! 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 Aí depois vai pra rede! Aí vai... Aí vai na rede, sabe? Aí tem que... Vai, Negona! Chegou! Vai, Negona! Vai, Negona! Vai! Vai, Negona! Quem? Que Natal! Vamos do que você acabou de estar ali... Nossa, nossa, nossa! Tem uma coisa legal! Tem um Natal de novo? O que, na dor de Deus... Ele vem passar direto! Não! O que você errou, o que você errou? Meu Deus! Aí não dá pra fazer o que? Não, sim! Não, sim! Muito obrigado. O que você errou, a lua? A lua? Como você errou? Como você errou? Como você errou? Uh, eu posso errou? Eu posso errou? Você errou, né? É isso aí? Vamos lá ! Vamos lá! A gente se vê! E aí? É isso aí? É isso aí! Nos matou... Vamos lá! Vamos lá!